O meu segundo galope vai te servir de ameaça O meu segundo galope vai te servir de ameaça Se mangar ou achar graça, com foice, faca e facão Pistola, bomba e canhão, vou acabar do ato Entre um samba, tá parecendo uma tinha Entre dois samba, tá parecendo uma tinha Parecendo uma galinha, te arranjo, moleque a vaga Se você não entra no samba, apanha tarde do rio O meu terceiro galope vai te servir de alimento O meu terceiro galope vai te servir de alimento Papai mijo de jumento, tá puro, não me cocô Esse é o cumbê que eu dou, a mestre pra quem nós quer Quero ver samba que hoje eu vim preparar Quero ver samba que hoje eu vim preparar O meu terceiro galope vai te servir de refeição O meu quarto galope vai te servir de alimento Brita, semente e sabão, pipoca, murcha e areia Pesa da tapa, Fipeia, murro na cara e tal Entre um samba que hoje me tornei seu pai Entre um samba que hoje me tornei seu pai Eu sou malvado de maior, cantor, entre na lei de pente Faça carreira na frente que eu vou bater atrás Meu quinto galope vai, serve prato de cilada Meu quinto galope vai, serve prato de cilada Pra subida desejada, que derruba, antes que suba Igualmente se derruba, contra o nava Na profissão que eu exerço, eu sou firme e talentoso Na profissão que eu exerço, eu sou firme e talentoso Meu samba todo é gostoso, faz meu fogazão sorrir Tá na hora de partir, deixe de ser adeus Meu sexto galope vai, serve prato de arapuca Meu sexto galope vai, serve prato de arapuca Se botar a mão, se machuca Se botar o pé, eu miro e se vir pra cá Leva tiro de frita e oito e nada Você caiu no lugar Já tá apanhado já, rapaz Você caiu no lugar Só tem mentira e pente Sabe que jumentou Só trabalha me apanhar Tu vai ver Meu sexto galope vai, me servire o UFC Meu sexto galope vai, me servire o UFC Taekwondo e Karate, junto outro rock meu Com esses estilos eu vou dar lapada em você Você não vai ver o sol Você não vai ver o sol Mamurro com o pau da venda Lá que o que orienta Tá pro maló e o cipó Tu vai ver a cipóada, vim Música Pode ser o sacanagem, rapaz Meu mundo galope vai te servir de pindibu Meu mundo galope vai te servir de pindibu Daqueles do olho azul que o povo tem medo dele Agora imagine ele correndo atrás de tu Música Vai parecendo a cadeira Vai parecendo a cadeira O piano fez o jumenta que eu sou igual a pimenta Sem engolir queima, guarda Meu mundo galope vai me servir de pindibu Meu mundo galope vai me servir de pindibu Pra tu se queimar na chama Se perder de peco em peco Tá escorregando o seco e cair de cara E a missão eu sou seu pai E a missão eu sou seu pai Foi o bicho da mãe O mestre do babilhão Ele é fracudar Me disseram que você é metido a vaqueiro Me disseram que você é metido a vaqueiro Com certeza o companheiro Que vaqueiro não é bom Porque ninguém lhe vê com carro, mulher e gringo Me mata no português Esse meu coroa do meu carro tá bagelado E eu não boto o pé no fã Quem não existe vaquejada Tu não fiz o alto capricha Quem não existe vaquejada Tu não fiz o alto capricha Quem não existe vaquejada Fazendo a diferença Quem não existe vaquejada Quem ele vê de longe Pensa que essa vento lá O cachorro e o perdem é O cachorro e o perdem é O melhor capricha Chega a hora da contagem regressiva É só uma tentativa, não faça cara de choro Que se fizer leva coro de pau se foi Meu encontro Que se fizer leva coro de pau se foi Meu encontro É só uma tentativa, não faça cara de choro Que se fizer leva coro de pau se foi L.C. 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 E mostrar pra todo mundo a malícia e a façanha de virar a violência maior do mestre A gente já tem o que morrer, o mestre é o que morrer Correia! 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 FATIMO! 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 FATIMO!